Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o aplicativo Cupom da Vez. Então, será que esse aplicativo realmente funciona, vale a pena? Será que ele realmente está pagando? Você vai conseguir colocar dinheiro no seu bolso? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar e para te contar toda a verdade sobre esse novo aplicativo que vem fazendo o maior sucesso, tá bom? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo e presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, que todos os detalhes, dicas e alertas são extremamente importantes para que você consiga ter resultado nesse aplicativo Cupom da Vez, beleza? Então, antes de mais nada, gente, o acesso ao aplicativo Cupom da Vez, ele é comercializado somente através do site oficial, tá? Então, como esse aplicativo vem fazendo muito sucesso e infelizmente tem muita gente de má fé agindo por aí na internet, criando sites, muitas vezes idênticos ao site original. Então, às vezes você acaba se confundindo, acaba caindo num golpe e perdendo seu dinheiro, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar o link do site oficial do aplicativo Cupom da Vez aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para que você consiga comprar o seu acesso com total segurança. E você vai preencher um formulário, um cadastro, você vai preencher o seu e-mail e você vai receber no seu e-mail todo o seu acesso, o passo a passo, o que é, todas as tarefas que você precisa fazer, tudo bem certinho, todas as informações nesse e-mail, tá? Então, preenche um e-mail válido e preenche bem certinho o e-mail para que realmente não tenha nenhum tipo de erro, beleza? Depois que você fez o seu cadastro, você já baixou o aplicativo, serve tanto para Android quanto para iOS, tá? E aí você vai entrar lá no aplicativo e você vai começar a fazer as tarefas, tá? Você vai ver, gente, que o Cupom da Vez nada mais é do que um aplicativo que vai intermediar a ligação de grandes empresas com pessoas reais, como eu e você, tá? Então, essas grandes empresas pagam para esse aplicativo Cupom da Vez e esse aplicativo paga pessoas reais para que realizem as tarefas, tá? Então, você vai nada mais, nada menos do que resgatar e gerar cupons de grandes empresas, tá? Então, isso, gente, é muito benéfico para as empresas que têm vários cupons lá para serem gerados, enfim, para divulgar a sua marca. Então, você vai ficar ali gerando os cupons, né? E eles precisam, né, gente, divulgar esses cupons, divulgar a sua marca, divulgar os seus produtos. Então, por isso que é bom para os dois lados e o Cupom da Vez, o aplicativo vai intermediar essas duas pontas, tá? E aí, cada tarefa que você fizer, você vai acumulando um valor e depois você faz o resgate aí desse saldo via Pix, cai aí direto na sua conta, tá? E, gente, é só deixando assim muito claro, né, o aplicativo Cupom da Vez nada mais é do que um aplicativo de renda extra, tá? Então, toma bastante cuidado com essa informação que eu estou te dando para você não cair aí em papo de falando que você vai ficar rico, que você pode largar tudo e fazer só isso, nada disso. Você vai conseguir fazer uma graninha extra, então, se você tem um tempinho livre do seu dia, o aplicativo Cupom da Vez pode ser aí uma oportunidade de você ganhar uma graninha para complementar a sua renda, beleza? Então, é isso, gente, é um aplicativo muito fácil, muito simples e muito intuitivo de usar, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar aí as atividades bem fácil, bem tranquilamente e vai conseguir fazer a sua graninha, combinado? Então, é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Lembrando que o link do site oficial do aplicativo Cupom da Vez tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima!